Voltou a chover forte. Estou dando bem forte. O pé fugiu lá pra trás. Mag e fuzil estão deitadinhos aqui, tranquilos. Entre um intervalo e outro de relâmpagos e de trovões, eu faço um mini vídeo pra ficar registrado que os dois estão deitadinhos na mesma caminha. Aquele pé, deita aqui, fuzil e mag. Parou o trovão. Está chovendo bastante. Fuzil forte. Deus nos ajude. Mais um período de trovões, chuva forte, chuvas de verão. Aquecimento global. E eu consegui acalmar os animais depois de descer dez vezes. Eles ficam bem agitados, com ruído. No ano novo, eu nem consegui fazer o vídeo, porque eles agitaram muito. O condomínio aqui da frente soltou mais de dez minutos de fogo, de exagero. E eu não tinha condição de segurar três e filmar, narrar o episódio. Eu deixei pra lá, porque o mais importante era tranquilizar os animais, pra que eles não se sentissem mais temerosos do que estavam. Muito ruído. A natureza está realmente irritada com a mão do ser humano. O tripé se escondeu lá na área de lazer, por causa dos trovões e dos relâmpagos. Deus nos ajude. Mais um verão. A natureza está realmente irritada com a mão do ser humano. A natureza está realmente irritada com a mão do ser humano.